Música Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista Nós estamos recebendo hoje o vereador Eduardo Chigueiro E temos como convidado o médico, o ortopedista, o doutor William Brás No primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre a formação do doutor O vereador Eduardo trouxe histórias importantes dessa parceria Já que vem desde 2006, quando o doutor chegou à nossa cidade E agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da ortopedia Que é a área de especialização do doutor William Brás Doutor, nós que somos leigos, acompanhamos o trabalho de um médico Eu vejo a ortopedia por duas áreas Alguma coisa que a pessoa adquire durante a vida Ou que é hereditário, ou que ela adquire por alguma conduta E aquelas causadas por acidente, por esforço físico repetitivo Hoje a questão da tecnologia Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso Se é isso mesmo a questão da ortopedia Resumindo, bem resumido mesmo o seu trabalho Exatamente, a ortopedia e a traumatologia é uma especialidade com assuntos bem amplos Para a gente falar, discutir E realmente ela traz desde patologias congênitas, desde o nascimento Até mesmo aquelas adquiridas por esforço repetitivo Ou por algum tipo de degeneração Como a artrose, por exemplo A osteoporose também E também em casos de traumas Então é um universo bem grande dentro da medicina Inclusive até acho que é a parte da medicina Assim como a oftalmologia Que realmente é dividida em alterações congênitas Adquiridas e até mesmo causadas por traumas O vereador Eduardo, o senhor é diretor da Santa Casa Trabalha junto à saúde já há muitos anos Como rotariano, como voluntário, como diretor O senhor sabe a importância de um especialista Como doutor na ortopedia ou em outras áreas Sempre são necessários para o atendimento da população Isso, Rogério Nós temos aí na Santa Casa Várias especialidades profissionais E sempre estamos aí buscando adequação Principalmente no governo federal Para estar atualizando a tabela do SUS Para a gente estar abrindo mais as portas E dar mais atendimento O teto da Santa Casa Ele é meio que engessado Ele tem um limite Então você tem que ficar controlando O que passar dessa produção A Santa Casa não recebe Então se você tiver muito acidente Entrando cada ortopedia ali A gente vai fazer o serviço ali Mas corre o risco da Santa Casa Ficar sem receber Então a saúde é uma coisa muito complexa Muita legislação Eu até costumo brincar lá Que tem um hobby da aviação Que a legislação da aviação e da medicina Acho que foi a mesma pessoa que inventou Porque são tantas regras Que acabam dificultando a vida da população Porque às vezes ela quer o atendimento Mas a instituição está impossibilitada de atender A questão de medicamentos e novos procedimentos A tecnologia é muito rápida Só que a tabela do SUS Ela não consegue O governo não consegue Acompanhar essa evolução Então sai um medicamento novo Mas o SUS não paga E aí acaba onerando o hospital Ou o próprio paciente tem que comprar Porque aquilo lá não está prescrito Prescrito na tabela SUS Então o SUS não faz o reembolso desse medicamento Ou da prótese Então tem várias questões aí Que realmente acabam impactando na vida da nossa população Temos trabalhado muito ali com deputados e senadores Para estar mudando esse cenário Mas o governo Sei que o dinheiro que é empregado a nível Brasil é muito Mas a esperança e o trabalho Tanto da Irmandade, da Santa Casa Mas principalmente no viés político É fazer, dar um atendimento realmente de qualidade Na nossa população Doutor, quer complementar? Eu acho que o vereador O Du O Eduardo, ele falou um assunto interessante É em relação a ser engessado a situação Temos ótimos ortopedistas na cidade Com muito bom conhecimento Um grupo de ortopedistas aí fantásticos Que não perde de forma alguma Para nenhum ortopedista de centro grande Conheço já vários ortopedistas de lá de fora Também conheço os daqui que são muito bons E na verdade Os vereadores, a gestão, o hospital Até mesmo com certeza gostaria de fazer muito mais para a população Os próprios médicos também gostariam de fazer muito mais para a população E às vezes tem pacientes que falam Mas por que não consegue fazer isso aqui? Exatamente isso Que o Du explicou O governo federal, estadual Acaba dividindo em primário, secundário e terciário Alta complexidade, baixa complexidade, média complexidade Tem coisas que o município não faz A Santa Casa não faz O ortopedista não faz A gestão não faz Porque se fizer Ele não recebe por aquilo Então não tem como fazer Entende? Eu tenho certeza que teria um desejo enorme De atender toda a população que tem necessidade Para isso Mas infelizmente É engessado Não é por falta de profissionais Nem de capacidade É de gestão, seria Mas não é uma gestão Não é da gestão É da parte burocrática mesmo A gestão é ótima Local Os profissionais são habilitados Tem conhecimento técnico para executar Os vereadores Prefeito Provedor Todo mundo tem a intenção Mas infelizmente Há uma burocracia Na divisão de complexidade de atendimento Então isso acaba engessando E acaba se tornando Criando essas filas enormes Que somente a alta complexidade pode resolver Por exemplo, no caso de uma prótese De quadril, de joelho Por exemplo, nesse paciente que necessitam E aí acaba criando essas filas gigantescas Não que o ortopedista local Não saiba fazer uma prótese Sabe fazer Não Mas tem todo esse processo Mas não recebe Não tem dinheiro para isso Infelizmente É uma questão O Brasil, ele é um exemplo A gente viu na pandemia Porque tem a saúde universalizada E acesso a todos Então é algo que Acho que não sei se existe país no mundo Que tem a saúde A população Como nós temos no Brasil Mas por outro lado Cria esses gargalos Esses problemas aí Aliás A grama do vizinho É sempre mais verde Que a do outro Então o ser humano Ele tem tendência De reclamar Mas olha A saúde de Tupan As pessoas podem Achar que isso é politicagem E não é A saúde de Tupan Ela Ela é muito boa Tem muitos lugares aí Que ainda Não tem 1% Do que Realmente É desenvolvido aqui Na parte da ortopedia Eu sei Se faz muito mais Do que Seria o preconizado Então Com certeza Há um déficit gigante Nesse repasse Que aí A Santa Casa Os provedores A Irmandade Todo mundo tem que acabar Correndo atrás Para acabar Suprir Esse déficit Que às vezes fica Então assim Tupan Faz muito mais Do que Do que Do que É o preconizado E a população Às vezes acha que não Que Deveria fazer mais Mas assim Já Já faz bastante Já pode ter certeza Mas a gente que acompanha A gente sabe Doutor Por exemplo A pessoa chega Para um atendimento Muitas vezes o profissional Precisa depois Fazer aquele encaminhamento Ou dar uma sequência E ali começam a aparecer Essas questões Que fogem Da competência do profissional Porque ali o senhor Dá o seu melhor O Eduardo lembrou O senhor tinha O seu atendimento Lá do médico de família Levava café para os usuários Fazia um atendimento Humanizado ali Mas aí chega Numa próxima etapa Não compete mais o senhor Fica difícil né Eu acho que todo mundo É Que Eu acho que Assim Se tem algumas pessoas Mal intencionadas Pode ser Muito pouco 1% 2% Eu acho Sabe Eu acho que todo mundo Tem vontade De ajudar o próximo Todo mundo tem vontade De fazer o bem Né Mas infelizmente O mundo Que a gente vive No Brasil Realmente é muito Burocratizado As coisas E aí acaba Ficando realmente Muito engessado Né Eu acho que todo médico Quando se forma Todo médico Que tem a intenção Um dia lá atrás Quando era adolescente Teve a intenção De fazer medicina Ele não pensou Em dinheiro antes Né Ele realmente Ele tem o instinto De Vocacionado para aquilo De realmente De ajudar as pessoas De tudo mais Fazer a diferença Né Doutor Então assim Eu acho que O problema Que realmente Dá uma engessada No nosso país É a burocracia Né Mas Boa vontade Né Boas intenções Muita gente tem E eu acho que Tem sido possível Praticar Acho que Muito Ainda com Com todos Evoluir Evoluir bastante Exatamente Doutor É pegar um pouco Desse gancho aí Que o senhor está falando E levar para a sua área A sociedade tem uma coisa Positiva Que nós estamos vivendo mais Né Se comparar aos anos 1950 Hoje Expectativa de vida Subiu mais de 30 anos Da população Né Isso é muito positivo Né Hoje as pessoas vivem Se não tiverem problemas Tranquilamente Até os 85 90 anos Com uma qualidade De vida boa Agora Para a ortopedia E para as outras especialidades Começam a aparecer Aquelas questões Né Como a pessoa deve se preparar Para esse momento A gente quer viver mais Mas não quer ter problema Né É uma conta que não fecha Então A partir de que idade A pessoa tem que começar A pensar nessas questões E procurar ter uma vida Que longeva Mas com qualidade Olha Quanto mais cedo Melhor Né Todo paciente Que se preocupar Com a saúde dele É Desde Desde a sua Adolescência Desde a sua Juventude Vai ser ótimo Mas Após os 35 40 anos de idade Realmente Você deve pensar Nisso diariamente Porque É Isso vai Decidir muito A Como você vai envelhecer Né Então A prática De atividade física Né De forma Regular É Inspecionada Até por Alguém Que tenha Conhecimento Que possa Te conduzir Seria o mais Ideal Né É O fortalecimento Realmente Da musculatura É uma coisa Que faz muita Diferença Né É Atividade física É o que vai Contribuir Para que você Envelheça bem E se Seu aparelho É Osteoarticular É Possa Desfrutar Dos anos de vida Com mais qualidade Né Infelizmente A gente sabe Que é corrido Dia a dia Acaba Às vezes Tomando tempo Causando indisposição E o ser humano Não tem Muita preocupação Ou acaba Não tendo tempo Suficiente Para Para que isso Possa ser desenvolvido Né Mas é uma coisa A se pensar E eu acho Que já mudou muito As pessoas Estão pensando Bastante nisso E é super interessante Você projetar Como você Vai envelhecer Outra coisa Também É Que antigamente Não Os próprios Ginecologistas Podem falar Sobre isso As mulheres Não tinham Muita preocupação Quanto A reposição hormonal Né No caso Da osteoporose A osteoporose Com Com a expectativa De vida aumentada Né É uma situação Que pode trazer Vários danos Também Né E que hoje Os ginecologistas Os ortopedistas Já estão Influenciando muito mais Nessa situação Né Para que a reposição Para que possíveis tratamentos Sejam iniciados Quanto antes Para evitar fraturas patológicas Né E várias outras situações Que podem Acometer Os pacientes Quer dizer A prevenção Então Ela é fundamental Né A partir do A gente fala De adolescente Mas quando a pessoa Chega nos 40 Como o senhor falou Aquela preocupação Mesmo que não tenha Uma dor Ou que não tenha Algo que incomode É sempre importante Todos os anos Fazer aquele Nós somos uma máquina Né E ali no O senhor falou O oftalmo No ortopedista A mulher no ginecologista É Procurar os médicos Para poder E ir evoluindo Aí com qualidade Exatamente Eu tenho Tido comigo Uma situação Que eu acho Que é o seguinte O ser humano Ele tem que Ser disciplinado Se ele não Colocar Objetivo Se ele não Ter uma disciplina E pensar realmente No futuro Ele Eu acho Que vai colher Coisas ruins Né Assim como Na vida financeira Como na Saúde Né Como nos projetos E aí Eu acho Que é Uma coisa Que tem Que Ser mais Priorizada Né Mais disciplinada Realmente Para que lá No futuro Você Na velhice Você não Colha Aí Frutos ruins Em relação A sua saúde O que nós Vamos ser lá Nos nossos 80 anos Vai ter muita Raiva daquele Que nós éramos Aos 20 e 30 Né Porque não Não se cuidou Né Vereador E aí O senhor como Legislador Como alguém Que tem essa Preocupação Vê que cada vez mais As pessoas vão procurar As unidades de saúde Os médicos Chegam ou por Questão espontânea Ou muitas vezes Chegam ao hospital Porque está com Um problema de saúde Então O trabalho Do vereador Também é muito importante O legislador Buscar essas parcerias Isso Rogério Temos Procurado A trabalhar Sempre na prevenção Incentivando A nossa população A procurar As unidades básicas Pós-saúde Realmente Para a gente Fazer essa Prevenção Quando você consegue Identificar Você consegue Estar Dando Um atendimento De qualidade Principalmente Vários casos Que nós temos Nosso município Estar Conseguindo Eliminar Os focos Quando você consegue Identificar Esses casos Antecipadamente Então O doutor Miguel Vem sempre Trabalhando Na prevenção Nós temos Também Uma parceria Com a Unesp De Tupã E de Botucatu Onde a gente Está fazendo Um trabalho Também Da obesidade Infantil Um trabalho Muito importante Com a rede Municipal De educação E a gente Vai conseguir Fazer Um trabalho Para nossas Crianças Nossos jovens Para que nós Tenhamos Realmente Uma saúde E qualidade No município De Tupã Esse trabalho Já foi reconhecido Internacionalmente Então A Fundação Surge Inchimura A Jacto Vem participando Desse projeto Realmente Para fazer Uma saúde Pública Para a nossa População De qualidade E levar O nome De Tupã Para todo O nosso Brasil E ao Também ao mundo Que esse projeto Já foi reconhecido Internacionalmente Então O trabalho Realmente Nós temos A Câmara Municipal Apoiado Apoiado Esse trabalho Junto Com o prefeito Caioque Junto Com o doutor Miguel Com toda A equipe Da saúde Do município Tanto Municipal Como Da Santa Casa Os profissionais Os médicos Realmente Todos empenhados Para dar um Atendimento De qualidade A nossa população Doutor Eduardo falou De algo muito importante Tupã participa De um projeto Tupã 2030 Que é voltado Para a questão Da alimentação Ou seja Começa o trabalho Com as crianças Na área da ortopedia Também Que dicas O senhor poderia deixar Nós estamos A gente sabe que Num programa só A gente não consegue Falar sobre tudo Mas a questão Da alimentação Do cuidado Do dia a dia Que são dicas Que a pessoa Vai incluindo Nessa rotina Diária dela E a disciplina Como o senhor falou Para que a gente Chegue numa qualidade De vida melhor A alimentação De fato É o que realmente Influencia Acho que mais De 50% Na vida de qualquer Ser humano E no seu organismo Enlatados Que contenham Conservantes Refrigerantes Todo esse tipo De alimento Com certeza Vai trazer danos À saúde A longo prazo Do paciente No organismo Como um todo Não só Na parte óssea Mas de forma Generalizada Mas de fato Na parte Ósteo Articular Os refrigerantes Os conservantes O cigarro A bebida Com certeza São os maiores vilões A pessoa tem que se cuidar Doutor Nós estamos indo Para a parte final Do nosso programa Eu queria Fiquei muito contente Recebê-lo aqui A convite do Eduardo Principalmente Essa visão Do senhor Humanista Essa visão Administrativa Que o senhor adquiriu Desde 2006 Quando teve a oportunidade De clinicar E estar aí Na nossa cidade Então acho que isso é Muito importante Porque um profissional Como o senhor Olha o paciente De uma outra forma Olha a medicina De uma outra forma E pode contribuir muito Não só dentro Do consultório Que ali é fundamental Mas também Dentro dessa área E médico Essa visão Do que é a saúde pública Eu acho que o médico Leva um tempo Depois de formado Para entender Essa questão social Se ele Não tiver isso Muito bem esclarecido Mas eu acho que Qualquer profissional Da área da saúde Qualquer médico Tem que Ter isso em mente Que Há um dever social Dentro da profissão Você Quando Decide ser médico Você tem que Se doar Realmente Nessas iniciativas Mesmo que você tenha A sua parte Particular Eu acho que Há um comprometimento social Que eu acho que Todo médico Deveria Ofertar um tempo Para que ele pudesse Desenvolver Possa desenvolver Essas questões Do quais Das quais Eu já passei Já lá atrás Em relação A atenção básica Em relação A conhecer O sistema Público também Em relação A todas Essas situações E Assim Só fugindo um pouco Realmente Eu acho que O médico Ele tem que Ele tem que ser ser humano Ele tem que gostar Do paciente Porque se você realmente Não atingir O eu Do paciente Você só vai tratar A patologia Mas você não vai tratar A causa A base E aí daqui a pouco Ele vai estar adoecido De novo Então o médico Adib Jateni Que era um grande cardiologista Ele sempre Frisou muito Que o médico Ele precisa gostar De pessoas Precisa gostar De paciente Se você não tiver Empatia Amor Pelo próximo Eu acho que você está Na profissão errada Que bom ouvir isso Doutor Uma boa Visão Da sociedade E eu lembrei Eu sempre lembro Da medicina Tem uma crônica Que é chamada Aquela Do filtro solar Que a gente conhece muito Ficou muito famosa Alguns anos atrás E tem um trecho dela Que fala Cuide muito bem Dos seus joelhos Quando você chegar Aos 50 anos Se doer o joelho Você vai ter problema E eu sempre lembro disso A questão da ortopedia Porque chega Numa fase da vida A gente começa a fazer Hoje Se a pessoa se precaver Ela não vai fazer parte Dessa crônica Exatamente Se tiver aí Se programado Para envelhecer Adquirido Um fortalecimento Muscular Para que ajude A parte óssea Se manter É claro Que as degenerações As dores crônicas Vão ser bem menores Vai ser muito mais amenizado Doutor William Bars Obrigado Pela sua vinda aqui As portas da TV Sempre abertas Convite do Eduardo Para falar sobre saúde Falar sobre gestão Falar sobre a importância Da medicina Na vida das pessoas Muito obrigado Pela sua vinda aqui Eu que agradeço De coração A sua receptividade Sempre muito atencioso Muito querido Bem transparente E gostaria de agradecer Um empreendedor oriental Que fala pouco Mas faz muito Faz muito por Tupan Ajuda muita gente É sensato Sabe realmente Observar E agir na hora certa Então eu acho que É uma pessoa Muito indicada Para estar no carro Que está E Tupan Só tem a ganhar Com ele Nos ajudando Então eu gostaria De agradecer E deixar aqui expresso Que eu te admiro muito Du Você é uma pessoa Maravilhosa De um coração muito bom Eu te admiro Que bom E um bastidor Que o Eduardo falou A gente Sobre aviação E medicina Sim Mas ele está levando O senhor também Para aviação ali Passando uns sustos Ali no dia a dia ali Essa carinha Essa amizade Que eu fiquei sabendo Eu tive a felicidade Através do Du Conhecer o Bernardino Que é uma pessoa Maravilhosa também Um senhor Muito Muito respeitoso Muito humilde Muito honesto E que esses dias Eu tive a felicidade De fazer um voo com ele Fiquei muito feliz Isso Realmente é viciante É uma coisa bem interessante Bem legal Mas os caras quiseram Me dar um susto lá Um dia o senhor volta Para contar essas histórias Para a gente Obrigado doutor Pela sua vinda aqui Valeu Du Obrigado A gente chama de Du Porque já tem amizade também Vereador Eduardo Chigueiro Obrigado Trazer o doutor William Brás E a gente contou Esse bastidor Levando ele também Para conhecer um pouco Da rotina da nossa cidade E da aviação Isso Nós temos um amigo Também comum Que é médico O Gabriel Lá tem uma propriedade De rancharia Se formou junto Com o William Então a gente tem O Homero Também que é o irmão dele Está na aviação A gente tem sempre Os eventos aí Se encontrar E aí por coincidência Eu falo Rapaz O teu amigo lá Em Tupã Formou comigo É o desenho Eu não conheço Aí ele falou O William Aí depois que eu vi Sabia que era o William O William é meu amigo Também Do Bernardino Então Tem essa Agora lembrando Dessas passagens De histórias Quando a gente Dentro da regional De Marília Que recebemos a vacina Então a importância Do poder público Está buscando as soluções A gente conseguiu trazer A vacina Chegou O lançamento foi Às 11 horas Em Marília Às 22 horas Chegou o caminhão Com a vacina Para a gente Estar imunizando Nossos profissionais Da saúde Lá da Santa Casa Também da rede pública O William também Estava lá na família Fazendo parte Dessa história Um momento Trágico Do Brasil Do mundo Da pandemia Mas nós conseguimos Realmente Trazer a vacina Para a nossa população De Tupã Sendo a segunda cidade Depois Da sede Da DRS Um trabalho Da nossa diretora Da Sérgio Marafiotti Também é tupãense Mas um trabalho Muito importante Do nosso secretário De saúde Realmente preocupado Com a saúde Da nossa população Obrigado vereador Obrigado doutor William E obrigado a você De casa Que acompanha A programação Da TV Câmara Nós Estamos chegando Ao final do programa Ponto de Vista Hoje Recebendo o vereador Eduardo Edmitz Eduardo Chigueiro Recebendo o doutor William Brás Falando sobre saúde Mas principalmente Sobre o atendimento Da população Contando algumas histórias Essa é a função Da TV Câmara Há 13 anos Levando informação Para a nossa população Nós ficamos por aqui Agradecemos a sua companhia E até o próximo programa Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON